Tiago, e o que é que eu tenho que fazer no lucro? Lucro não é sempre lucro? Eu tenho que botar o dinheiro no bolso ali e acabou? Pois é, nem sempre é assim. O lucro, ele não é só um simples lucro. Existem vários tipos de lucros e a gente vai trabalhar aqui com você cada tipo de lucro que tem. Então, eu estou lá em cima agora para que você possa ver o slide aí, tá bom? Todo simplesinho, beleza? Então, se tratando de lucro, a gente tem vários tipos. O primeiro tipo de lucro que eu quero trazer para você, assim como vendas, é lucro bruto. Pois é, então o lucro bruto é o lucro que você tem depois de pagar todas as suas despesas, tá bom? Então, eu vendi, tive um valor de vendas brutas, paguei ali o meu fornecedor. Aí, aquele valor eu chamo de lucro bruto, tá bom? É com aquele dinheiro do lucro que você vai pagar as suas despesas. Ah, Tiago, eu pensei que vendas e lucro era a mesma coisa. Não. Se você pensou nisso, você pode estar perdendo muito dinheiro, tá bom? Lucro é uma coisa, vendas é outra. Vamos supor que eu comprei esse aparelho aqui, tá bom? Eu comprei esse aparelho aqui por R$10, e aí eu vendi ele por R$15, tá bom? Beleza? Então, pois é. Quanto eu ganhei nesse aparelho? Aí você fala assim, ah, ganhei R$15. Não, eu tive R$15 de venda, certo? Porém, o meu lucro foi R$5. Agora, que lucro é esse, Tiago? É o lucro bruto. Desse lucro, eu ainda vou ter que pagar o motoboy que levou e trouxe. Eu vou pagar a energia, eu vou pagar a propaganda. Então, eu vou pagar todas as outras despesas que tem desse produto, tá bom? Então, entenda que o lucro bruto é o lucro que você tem ali para pagar todas as suas despesas. Tiago, e vou pagar a mercadoria também? Não, não, não. A mercadoria você tira lá já no valor das vendas, tá bom? Então, se você conhecer esse termo aí que é a mercadoria que você tira nas vendas, bota aí para que a gente vê, bota assim, já sabia. Se você não sabia, você bota assim, aprendendo agora. Então, se você já sabia que o valor que você tira das vendas, o valor da mercadoria que você tira nas vendas, você bota assim, já sabia. E as despesas que você tira no lucro bruto, você bota assim, sabendo agora, tá bom? Tá bom? E as despesas que você tira no lucro bruto, você tira no lucro bruto, você tira no lucro bruto.